Fala, pessoal! Cês tão bão? Ibi, ibi! Sai da frente que atrás vem gente. Olha ele aí, ele mesmo, Emanuel, cara de pastel. Vamos para a nossa receitinha de hoje. Comece forrando tudo com jornal, pois informação é nosso forte. Veja até o arroz esta coberto com jornal. Em um penico medieval cheio de diarreia crônica, adicione um pouco de amendoim com casca. Adicione duas talagadas de sangue de furunco. Agora, em um pratinho militar, adicione arroz na velocidade do flash. Coloque uma mãozada de sucrilhos e umas talagadas do molho diarreia. Veja que a clientela não para. Para quem chegou mais tarde, tem um diferencial, um tomatinho e umas ervinhas, pois somos fitness. Ainda bem que viemos preparados e trouxemos uma lona que estava no caminhão do Bino. Caiu uma chuva, e mesmo assim o movimento não para, pois aqui a qualidade é tudo, para mais receitas como esta. Curta o vídeo, comente e siga nosso perfil. Até a próxima!